Jornal da Manhã TV LCD 42 polegadas a partir de R$ 2.999 a vista ou só R$ 239 mensais TV Samsung 29 polegadas tela plana por R$ 59,90 mensais TV de Samsung por apenas R$ 159 a vista Você não pode perder, é tudo sem entrada Sem entrada e com 70% de desconto é nesta segunda nas Casas Bahia Pessoal, isso aqui tá uma loucura Olha quanta gente comprando a Telecena de Paz Tudo por causa do... já em doses dupla Tem carro com R$ 7.000 em dinheiro S10 com moto na caçamba E casa de supermercado grátis E ainda tem R$ 1.000.000 com mais ou menos pontos Além dos R$ 200.000 com a Telecena completa Me dá uma Telecena Essa é minha, eu vou ganhar Telecena de Paz É dinheiro que não acaba mais Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Nada do com a gripe E tudo isso é por causa da gripe? É É gripe? Benegripe Pra combater os sintomas da gripe A gente não precisa de tudo isso não Precisa só de Benegripe Benegripe tem tudo Analgésico, antitérmico Leva só a Benegripe Obrigada Ui, foi bom te encontrar Todo mundo sabe É gripe Benegripe Chegou o novo Lux Com chantilly hidratante E deliciosos pêssegos Prepare-se para uma pele Deliciosamente macia Novo Lux Toque de pêssego Sua pele vai ficar uma delícia Oi, pessoal Faz tempo que vocês não me veem em quadra, não é mesmo? Mas nem por isso eu deixo de treinar Agora eu treino em casa Com Iron Fitness Um super aparelho ginástica Que trabalha todos os grupos Ao mesmo tempo Além de manter meu fôlego de atleta Sabe por que eu escolhi Iron Fitness? Porque só preciso de 15 minutos por dia Para me manter em forma Com ele eu queimo calorias Trabalho a musculatura do corpo inteiro De uma forma gostosa Fácil E ainda cuido do coração Iron Fitness Vale por uma academia E cabe em qualquer cantinho da sua casa Então, não espere mais Ligue agora E peça o seu Com Iron Fitness Você deixa seu cão Estupido Com apenas 15 minutos por dia Iron Fitness É uma academia doméstica Aberta 24 horas por dia Sem mensalidades E sem perder tempo De deslocamento Para você que tem preguiça De fazer exercícios Ou de ir até uma academia Iron Fitness É o aparelho ideal Você se exercita tranquilamente No conforto da sua casa E com excelentes resultados Com Iron Fitness Você poderá perder Até 8 quilos por mês Dependendo do seu metabolismo E da velocidade Que você utilizar Os resultados são fantásticos Eu emagreci 5 quilos Em pouco mais de um mês Fazendo 15 minutos por dia De Iron Fitness Eu perdi 1 quilo no primeiro mês Eu perdi 1 quilo por semana Você vai transpirar Aliviar o estresse Queimar calorias Perder peso Reduzir medidas Sem sacrifícios Com apenas 15 minutos por dia E sem prejudicar Ou forçar as articulações Junto com seu Iron Fitness Você recebe um monitor Que permitirá a você Controlar a velocidade Do seu exercício A distância percorrida O tempo que você realiza O exercício E ainda a queima de calorias Isso tudo trará maior segurança Para a sua atividade diária Ligue agora E peça o seu Iron Fitness Chega de mensalidades Filas para usar aparelhos Se você quer emagrecer Perder medidas Modelar o corpo E melhorar sua resistência física Peça agora o Iron Fitness O aparelho que vale Para uma academia Que cabe num cantinho Da sua casa Ligue agora E peça o seu Mega promoção Pintando sete Na móveis gazim Só quem está Entre as cem melhores Da América Latina Faz uma promoção Assim no crediário próprio TV Sinal Vinte e nove polegadas Tela plana Apenas quarenta e nove reais Mensais Refrigerador Electrolux Só cento e cinquenta e nove Noventa mensais Ou em até sete vezes Sem juros Imbatível Cozinha Sheila Completa Só trinta e nove Noventa mensais Ou em até sete vezes Sem juros Imperdível Mega promoção Pintando sete É só nessa segunda Aqui na Gazim Tá sem ninguém Pra sair Ficar Namorar Tá se sentindo Muito só Então ligue para Hoje no Domingo Legal Você numa noite linda De viver Nesse sofá Sempre tem grandes estrelas Hebe Nesta segunda Oito da noite No SBT Vivo exposta A todos os olhares As pessoas me observam O tempo todo Mas ninguém é tão crítico Quanto eu Por isso eu escolho Clear O líder anti-caspa Com Clear A caspa Desaparece Clear Sem caspa Nesta segunda As Casas Bahia Cortam os preços Em até setenta por cento Não dá pra perder Só vale nesta segunda São produtos Com até setenta por cento De desconto Espalhados pela loja inteira E é tudo sem entrada Confira aí Micro Positivo Com Windows Por setecentos e noventa e nove reais A vista Cinquenta e nove e noventa mensais Micro Positivo Com monitor de vinte e duas polegadas LCD E PC TV Dá pra ver TV nele Por cento e cinquenta e nove e noventa mensais Micro System LG Com MP3 Por quarenta e nove e noventa mensais E é tudo sem entrada Sem entrada E com setenta por cento De desconto É nesta segunda Nas Casas Bahia Muitas vezes Menos é melhor Novos caldoos Quinoa Vitale Baixo teor de gordura Salgados Na medida certa E com todo sabor Quinoa Vitale Menos é melhor A Telecena de Paz Está demais Você concorre a um milhão em prêmios Acertando mais ou menos pontos E ainda tens duzentos mil Com a Telecena completa Você pensa que acabou? Que nada Com alguém já Você raspa E pode ganhar esse carro Com mais sete mil em dinheiro É prêmio em dose dupla Ou uma S10 E mais essa bela moto É prêmio em dose dupla Ou ainda Uma casa Com um ano De supermercado grátis Muita coisa Então Compre já A Telecena de Paz E aproveite esses prêmios Em dose dupla Eu estava aqui falando com ela Que tem gente Que vive na idade do condor Com dor nas pernas Dor nas costas Dor de cabeça Parece que eles nunca Ouviram falar naquela frase mágica Tomou Doril A dor sumiu Que some mesmo Viu? Por isso Se você tiver qualquer dorzinha Toma logo Doril Você nunca mais Vai se sentir na idade do condor Contra todas as dores Tome Doril E comprove Tomou Doril A dor sumiu Esse medicamento É contraindicado em caso De suspeita de dengue José Augusto e Maria Ediene Não são atores Mas estrearam juntos No programa de Cisternas Que fez chegar água potável Na casa deles Já o seu José Inácio Nunca foi filmado Mas é um verdadeiro artista Entalhando madeira Eles também vem dando um show No seu curso para recepcionista Todos atuando juntos Estão mudando a realidade Dos brasileiros Informe-se sobre as ações De desenvolvimento social E combate a fome E não esqueça Filhos na escola E vacinação em dia Novo C da Camadas Destacadas Você tem camadas? Mostre-as Prontinho, seu Raul O seu receptor Elsys Já está instalado Já? Agora, graças a um instala fácil Que só a linha Black Da Elsys tem A instalação é assim Rápida e perfeita Lúcia, vem ver A imagem ficou ótima Nossa, que legal E o receptor é lindo, hein? Então agora eu vou poder ver A minha novela Com essa imagem maravilhosa E o meu futebol? E o meu desenho? Claro Além de manter a tecla Elsys Que garante a melhor imagem E a busca automática de canais A linha Black tem outra grande novidade Que são as teclas de canais favoritos Que memorizam e acionam Os seus três canais prediletos É uma nova geração De receptores de parabólica Dá pra instalar um no nosso quarto também? Com certeza Por favor, vamos lá Receptor de parabólica É Elsys linha Black Garanta a melhor imagem E não perca nenhum canal Elsys Sinal de inteligência Emorroidas A solução não cai do céu Tome uma atitude com varicel Varicel é comprimido Age de dentro pra fora E você vê os resultados Emorroidas A solução não cai do céu Tome uma atitude com varicel Receba diariamente Previsões de horóscopos Sobre saúde, dinheiro e amor Envie agora uma mensagem de texto Com a palavra futuro Seguida do seu signo Por exemplo Futuro Ares Para 48022 Mega promoção Pintando sete Na móveis Gazin Só quem está entre as cem melhores Da América Latina Faz uma promoção assim No crediário próprio TV Sinal 29 polegadas Tela plana Apenas 49 reais mensais Refrigerador Electrolux Só 159,90 mensais Ou em até sete vezes sem juros Imbatível Cozinha Sheila Completa Só 39,90 mensais Ou em até sete vezes sem juros Imperdível Mega promoção Pintando sete É só nessa segunda Aqui na Gazin Um lugar onde tudo pode acontecer Segredos serão revelados Lance seu feitiço Harry Potter E o prisioneiro de Azkaban Em 8h30 no cinema Hoje após o domingo legal No SBT Um encontro marcante Mãe se passa por enfermeira Para rever a filha Depois de 36 anos Ainda hoje Ainda hoje Ainda hoje